O Brasil Sabe o que é o sabor baixo? Não sei por que é o sabor baixo Bobeira total e absoluta Olha Que preço dessa semana Gente Tá de arrebentar Quer ver? Como é a Valévia 21,200mm X 32 MB de memória HD de 2.1 Kit multimídia de 20 velocidades Monitor de 15 polegadas Fax Modem 33,600 Windows 95 Money 97 Eraser e Work Apenas 0 mais 24 de 162 reais e 68 centavos Tá bom, não tá? Para! Não gostou? 33 16 MB de memória HD de 2.1 Kit multimídia de 16 velocidades Fax Modem 33 Monitor de 14 Windows Money e Work 0 mais 24 de 115 reais e 59 centavos Tá bom! E nós temos aqui um kit pacote HP 692, mesa e utilizador Tá? E o equipamento vem exatamente dessa maneira Quando tá aqui Embrulhadinho com durex Tudo em barato No plástico Fábrica Pegamos o seu mic, colocamos na bancada Licenciamos o índice O seu nome Exatamente assim Pronto, entrega Leva equipamento na hora Começa a pagar daqui 30 dias E a venda domiciliada Você que não pode vir na loja Siga, a gente faz a financeira O atendimento telefônico Fazer uma fichinha sendo aprovada A gente manda entregar pra você Na Grande São Paulo E vocês podem, venha conhecer Nossa, o fichinho Eu acerto a outra vez Tanto que ela fala Vamos lá! Aqui, rua Salete número 200 Santana Avenida Jabaquara 399 Praça da Árvore Pedroso de Moraes 791 Pinheiro Serra de Dragança 1823 Tatua Pé Telefone 6959-3939 Segunda, sexta das nove e quinta Sábado das nove e dezoito Domingo Não, vamos abrir Eles vão ver Play Sim Dá pra ver Eu chego Agora pra mim, sabe? Só nós Vem a sábado Neste ao Brasil Vem Já acabou de falar Acabei Agora acabou de falar Vem